Eu aporte-se tudo por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita seu amor de onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu amor de onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Júlia, graças a você, Júlia, eu sei que você gosta O meu coração cheio de paixão Grita seu amor de onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu amor de onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu amor de onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu amor de onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você 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 Tava com tristonho quando ela apareceu Seus olhos se fascinam logo e se mexeram Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no nordeste Tu sabe, não resiste, sou cabra na fé Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Quero ver você de casa Quero ver você de casa É amor É muito amor que eu sinto você, Brasil Se entrega pro braga com a gente nessa noite Se entrega pro braga com a gente nessa noite O sol da manhã te descova Seu vampiro de filme Mas quem vai no lugar Você é o despediado, meu irmão Sei que cê me entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Me amoraliza Tira minha roupa Me dá assim na graça Tira-me Me dá na boca Minha mulher menina Me ensina ser vida louca Teu olho pinta Sem uma minha foto Faz boca a boca Renova minha Minima vem de graça Hoje é santa menina Mas quem vai no lugar Quem não particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E o sol afoja assim É o meu importo É que eu te amo e nem te porto Não, não posso ser seu tempo Sou padrão e nem te porto Sou um reciclado no Noma de Desculpe-se Eu cheguei Tão outro ser Tão dito Vamos fazer amor Cantar Você planeja eu digo E beijar na boca Amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver espaço Pela banca de jornal Música 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 Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás O que não gosta mais de mim Você pensei Eu vou procurar alguém pra mim Fazer fim Música Ser melhor assim Mas isso vai passar Música Na vida tudo faço Seu amor não vou mais implorar Música Só espero que você encontre alguém Melhor que eu Música Melhor que eu Música Mas eu duvido Música Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não pesca Música Vou procurar alguém pra me fazer feliz Música Já que você não quis Música Tomara E ele nunca faz o que você me fez Música 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 Mas isso vai passar Música Na vida tudo faço Seu amor não vou mais implorar Música Música Só espero que você encontre alguém Melhor que eu Música Música Melhor que eu Música Música Mas eu duvido Música Que alguém esse universo dia vá te amar Mais do que eu Música Duvido que ele faça um terço do que já Fiz por você Música Eu pago pra ver Música Tomara Que você tenha feito a escolha certa Música Já que você diz que o meu amor não pesca Música Vou procurar alguém pra me fazer feliz Música Já que você não quis Música Tomara Que ele nunca fez o que você me fez Música A sua indiferença também já cansei Música Sei que a sua vida mas me deixe em paz Música Não me procure mais Tomara Que você tenha feito uma escolha certa Música Já que você diz que o meu amor não pesca Vou procurar alguém pra me fazer feliz Música Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Música A sua indiferença também já cansei Música Sei que a sua vida vai me deixar em paz Música Não me procure mais Música 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 Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Música 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 Todo mundo tem um amor que quando deita e olha protesto Música 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 Nem raiva, nem ódio, dá pena no fim Agora o nosso quadro Passando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o bravo Na filha boiadeira Nossa vida num relato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira A gente esquece, final do ano de 2017 Eu começando o rosto, como se você navete A sua camisa, fiz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fiz, me levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor e por não ser na vida inteira Vai ser amor e por não ser na vida inteira Vai ser amor e por não ser na vida inteira Amém. Tem um rio, a gente não separa, eu sou, seu povo, você me atrasa, água de chuva em nós, quando o clima está quente, quando o bala o baixo você grita, a gente briga, mas nunca termina, logo fazemos amor. Aí a paixão toma conta, porque a gente se gosta tanto, 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 adereça a eternidade pra nós dois, depois e depois e depois. Pois o meu coração é seu, todinho seu. Teu coraçãozinho é teu, todinho meu. Tem um rio, a gente não separa, eu sou, seu povo, você me atrasa, água de chuva em nós, quando o clima está quente. Quando o bala o baixo você grita, a gente briga, mas nunca termina, logo fazemos amor. Aí a paixão toma conta, porque a gente se gosta tanto, 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 tanto. Tem um rio, quando o cima está quente, mas nunca termina, agora fazemos amor. A paixão toma conta, porque a gente não separa, mas nunca tem que�ina, mas nunca tem que levaram amanhã. Seu coraçãozinho é meu, todinho meu Cheguei nessa festa, adoro pra te ver Daquele é seduzente e eu só penso em você Aqui nesse piseiro não tem pra outra não Só você que ganhou meu coração Chama no piseiro, chama na emoção Que essa vaqueira já ganhou meu coração Chama no piseiro, chama na emoção Que essa vaqueira já ganhou meu coração Chama no piseiro, chama na emoção Que essa vaqueira já ganhou meu coração Cheguei nessa festa doido pra te ver Vaqueira é seduzente e eu só penso em você Aqui nesse piseiro não tem pra outra não Só você que ganhou meu coração Chama no piseiro, chama na emoção Que essa vaqueira já ganhou meu coração Chama no piseiro, chama na emoção Que essa vaqueira já ganhou meu coração Chama no piseiro, chama na emoção Que essa vaqueira já ganhou meu coração Vem cá meu amor, que eu quero te ensinar No passinho do piseiro a gente dança sem parar É uma pegada diferente, eu só quero te amar A vida é muito curta, temos que aproveitar Então chega pra cá, então vamos dançar Porque esse amor gostoso não pode se acabar Então chega pra cá, então vamos dançar Porque esse amor gostoso não pode se acabar Então chega pra cá, então vamos dançar Porque esse amor gostoso não pode se acabar Vem cá meu amor, que eu quero te ensinar No passinho do piseiro a gente dança sem parar É uma pegada diferente, eu só quero te amar A vida é muito curta, temos que aproveitar Então chega pra cá, então vamos dançar Porque esse amor gostoso não pode se acabar Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau de beber, de tanto sofrer por você, você já me esqueceu, mas quem me esquece sou eu, tudo o que eu vejo.